Mano, eu nem vi se tá funcionando o código de borda... Espero que esteja, né? Era pra tá. E lá vamos nós! Irnão! Irnão, lançou 30 meses, Irnão! É... Tamo junto, hein, Irnão? Mano, eu não lembro se eu preciso mexer no Noise Gate, eu acho que não. Mano, mas... Não tava fazendo muito barulho dos códigos de borda, queria que fizesse mais. Vou diminuir um pouco aqui o... O negócio. É... Caminho Verde. 7 horas de gameplay já. Olha lá eu! Olha lá eu, batei a Hornet! E ela não me dropou nada de dinheiro, que desgraçado, hein? Beleza. Eu tô com o... Com o meu dash agora. Então... Perfeito! Tão ouvindo aí? Tão ouvindo aí? Só um minuto. Será que agora vai? Ok. Beleza. Pra onde que eu tenho que ir agora? Eu tenho que... Eu tinha... Eu tenho que voltar. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu liberei aqui o... Besouro? Liberei, claro que eu liberei. Eu tenho que voltar lá, porque agora eu vou lá matar a Mãe Mosca. Deixa eu testar o dash. Deixa eu testar o dash. Vai imbecil! Ok. A gente me perdi, ele matou a Hornet? Matei, mano. Matei, eu sou zica. Opa! Ok. Aqui... Eu preciso ir no teclado. Como que eu escolho? Ah, perfeito. É... Eu preciso ir pra Dirt Mount. Ok. Agora tu podia ir nos Cavaleiros Sentinela pra dar uma emoção. É, vai. Sabe qual é a emoção que vai dar? Vou te falar, mano, qual é a emoção que vai dar. Ódio! Que vontade de fechar a live, mano. É o que é o sentimento que vai dar. É, a única emoção que vai dar é essa. Mano, na moral, eu tô com zero reais. Esse bagulho vai tomar no cu, doidão. Por que que a Hornet não me deu um real? Um dinheiros. Era só o que eu queria. Um dinheiros. Foda, mano. Eu tava com muito dinheiro. Eu não vou conseguir nem comprar o... O bagulhinho. Eu precisava de 220 reais, né? Precisava de 220 reais pra comprar a pedra do xamã. Beleza. É... Como é que cura mesmo? Curei. Agora eu tenho o dash, né? Eu esqueço. Ok. Tchê. Nossa, aqui eu tô em ca... Acabou? Calma. Eu achei que eu tava melhor do que eu realmente estou. Beleza. Mano, vou pegar aquele dinheiro ali. Porque agora a gente não me quis me dar um real Nunca eu vou perdoar ela, mano Perfeito Onde mais tem dinheiro? Ali acho que eu já peguei, se eu não me engano Não Perfeito Perfeito Beleza, é isso Se eu posicionar os códigos mais ou menos onde são as armas, as técnicas do teclado não ajuda? Não Porque, quer dizer É, não ajuda não, eu acho Porque Senão vai ficar muito espalhado, né? E tem algumas funções que precisam estar perto de outras E não necessariamente estar perto do teclado, tá ligado? Minha mózca Minha mózca Minha Thorny Minha 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 la Filha da puta de maimosca, maluco! Ai, eu não sentei no banco, mano! Morri pra maimosca, aí é foda. Mas também eu sou burro, né? Por que que eu fui a pé? Eu podia ter ido de Uber. Mano, como que eu matei a Hornet? Surreal, né? Caralho! Matei a Hornet? Eu podia ter sentado no banco, né? Pra ficar mais fácil. Agora já foi, foda-se. Mano, é muito trampo matar o maluco, véi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Ah, vai tomar no cu, velho. Fora vai ser matar as filhinhas. Ah, mano. Não sentei lá, né? Será que eu falei ainda, hein? Vou dar muita agonia porque... Porque às vezes não lê o bagulho, só não lê. Porque eu erro a mira, né? Tem que ficar mirando no código de bar. CPF na nota? Não precisa. 57,63. Crédito ou débito? Vou passar no Pix mesmo. Só ler o que é a coisa na tela. Foi? Sim, sim. Vai querer a notinha? Não, obrigado, viu? Muito foda, mano. Jogo no mercado não te pega, não? Calma. Calma. O calorzinho está fazendo, né? E aí E aí E aí E aí Fudeu, como é que eu vou matar as filhotas agora? Vamos morrer para as filhotas, ufa, imagina dar um problema? Galera, e a Shadow Skip que eu vou fazer agora? Nossa, vocês iam mamar meus ovos, beleza, salvando o Sleeve, papabostinho! Ok, é... Mano, eu não sei onde é que é a entrada do bagulho do... Da cidade das lágrimas, é para lá que eu tenho que ir, né? Mas eu não sei onde é que é... Ah, não consigo comprar pedra do xamã, mano, preciso de dinheiro... É lá embaixo? É lá no sertão, é lá no... Hermos Fúngicos? Eu não sei a entrada certa, mano, tá vendo? Eu fico o tempo todo andando pelo errado, na hora que eu vou querer agir certo, eu não sei como é que é... Beleza... É... Hermos Fúngicos? E agora? Qual que é o caminho mais rápido? E se eu fosse para Vila Louva Grelos? Nada a ver... É por ali? É para a esquerda? Baixa esquerda? E é mais fácil eu vir pela esquerda agora ou... Ah, meu Deus... Vou voltar lá para... Dirty Mouth... Mano, eu não sei nem onde que eu estou indo, eu não sei se eu estou indo no Louva Grelos ou se eu tenho que ir para a cidade das lágrimas já... Quando eu tiver 220 reais eu tenho que voltar aqui para comprar pedra do xamã com a cucu, muito louco... Está muito louca... Tem que ir no Louva Grelos antes... Ai... Mano, eu nem sei onde que eu estou... Mas está rolando... Está rolando uns barulhos aqui, deixa eu ver se há uns gatos brigando, calma aí... A Nala está arranhando minha... Minha porta para entrar... Ah, meu Deus... Não é que não, velho... Vai para a Dirty Mouth... Mais fácil, né... Ah, mas agora eu já estou aqui, mano... Acho que é mais fácil eu vir por aqui mesmo... Lá vai a Nala... Você está me fudendo muito... Você está me fudendo muito... Eu estou tentando banir ela, mas ela fica arranhando a porta... Ah, mano... Ah, meu Deus... Ah, meu Deus... Nossa, que trabalho que deu... Vou voltar lá para a Dirty Mouth... Vou voltar lá para a Dirty Mouth... Nossa Senhora... Que merda... Espera, não tem que ir nos ermos antes de ir para... Antes de poder ir para o Louva? Não, dá para ir para o Louva, mano... Dá para ir para o Louva... Dá para ir para o Louva... Ninguém mais está olhando para o jogo... Por que vocês estão olhando para... Para... Para o Gato? Nossa... Mas ela não... Ela fica meio encanada quando pisca se da direita... Porque pisca mais perto dela, tá ligado? Evolém! Boa! 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 Ok... Acho que isso faz mal pros zoinhos dela. Mas é uma luz vermelha, não é laser. E outra, tentei banir ela daqui, ó, as três vezes. Ela fica arranhando a porta pra entrar. Pra fazer o quê? Opa, alguma coisa chamou a atenção dela lá fora, hein? Vai lá ver, vai lá ver, na moral. Tão te chamando lá. Tão te chamando lá, Nala. Vai lá ver o que é. Ah, não tá ouvindo não? Tá te chamando lá, ó. Tá te chamando lá. Que eu não tiro ela de cima? Ela não tá em cima. Ela parece que tá em cima e ela não tá. Ela ainda não tá atrapalhando. Se ela não se mexer, ela não atrapalha. Ah, meu... Oh, dinheiro! Beleza. Mano, muito difícil! Oh, meu Deus! Toma! Aqui não tem dinheiro, não, né? Talvez tem. Deixa eu ver se tem dinheiro aqui. Acho que tem dinheiro aqui. Ai, não, ela tá mudando de... Não, aqui só tem um bagulho pra cair pra baixo. Ah, é, Nala. Aqui você tá me fodendo. Chega pra lá. Pronto. Vai fazer a DLC do Grim? Ah! O que você acha, mano? Olhando pro que... Pra agora, assim. Você acha que eu vou fazer? Honestamente. Acho que não é possível, mano. Eu não tô conseguindo chegar num ponto X. Sem me fuder muito. Vou morrer, véi. Caralho, eu tô vivo. Muito foda. Vou sentar aqui com o rapaz. Nala, você pode me ajudar? Seu pêlo tá atrapalhando. Tá em cima do código. Ah, véi. Chega um pouquinho pra lá, na moral. Pronto. Aí, ó. Beleza. Aqui eu joguei, hein? Calmou. Ai! Nossa, Nala. Aí onde você ficou é o sonho. Meu sonho de você ficar aí. Ah, véi. Não, imbecil. Ok. Vou morrer. Como é que eu vou conseguir dinheiro desse jeito, mano? Eu só morro. Eu só morro. Fazia dor, hein? Beleza. Eu só quero meu dinheiro, eu só quero meu dinheiro. Perfeito. Fudeu. Fudeu. Fiquei hipnotizado. Eu queria pegar o dinheiro. Eu queria pegar o dinheiro, cara. Ah, vai tomar no cu, velho. A ganana... É, mano. Eu tava com... Marcineiro nada. Mano, o tanto de capital que eu acumulei desde quando eu comecei a jogar o jogo. E eu perdi tudo pra... Pro... Pro... Pro destino, né? Que eu morri. Ah, olha o rabo da Nala, mano. Ah, velho. Olha a Nala mexendo no monitor, mano. Que gato do caralho. Tô ficando puto. Beleza. E aí Beleza. 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 Pelo amor de Deus Caralho, aqui eu joguei, hein Mano, vocês querem ver eu fazer o skip aqui? Aqui eu não sei as no Pix, né, se eu fizer Nem é aqui o skip, é ali pra esquerda Vou falar com essa baranga, não Tô passando, hein Ó a preguiça Opa, ah, eu não tenho comando de atacar pra baixo Ah, quebrei o cogumelo, que porra é essa? Nossa, que fudeu Nossa, que fudeu Fudeu muito, velho Ah, mano, olha nada Ela desceu, mano Mano, eu consigo pular direto aqui? Não é possível um bagulho desse, mano Não é possível um bagulho desse, mano E aí E aí E aí Opa! Mano, nossa! E ali tem ácido, mano. Eu vou morrer muito. Ah, gente, na moral. Chegou uma hora que a gente tem que aceitar que, mano, não tem como, né? Ficou assim, mano. Imagina no futuro. Eu tenho que desistir o quanto antes. Osh. 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 De... Ah? Osh. 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 Lembra do Caba que matou a Malena no código Morse? Mano, então. Mas é mais fácil matar... Não é mais fácil, não. É que isso aqui é muito difícil, mano. Isso aqui não dá. Osh. Valeu. Osh. 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 Ah, mano, eu tô muito, eu tô muito triste, eu acho que eu vou desistir dessa, dessa, dessa fita aqui, mano. Ah, mano, eu tô muito, eu tô muito, eu tô muito, eu tô muito. Ah, mano, o caneta desistiria, desistiria fácil, mano, na hora, tá ligado? Isso aqui tá mais difícil que a Hornet, fazer esse pulo aqui, mano. Subi, subi, pelo menos. Eu vou morrer, velho, eu vou morrer, mano. E o Kelba mandou 5 reais? Tu lembra quando tu veio pro RJ pra um evento de igames e teve um campeonato de dança e um MLK fez a dança da cobrinha? O Kelba falou pra uns 5 reais, mano, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando, tamo junto. Tem a Hornet perto dos dois, de dois cogumelos, mano, é impossível pular aqui, velho. E aí? Mano, sabe como que seria possível? Mas isso ia demandar, mano, um esforço enorme. Mas se eu tivesse uma estrutura em que eu tivesse vários leitores, tipo assim, cada leitor para um código, e eu fosse apertando os leitores assim, com eles fixos, funcionaria. Mas eu ia precisar de uma estrutura construída, mas daí perde a fraça? Que fraça, mano? Isso é muito nerd, então eu precisaria dar muita vida, mano. É uma péssima ideia. Ai, caralho. Mano, é que eu ia gastar só de leitor, ia ser quase mil reais, né? Considerando que eu ia precisar de cada, de um para cada, ó, o que eu ia precisar para essa ideia? Vamos lá, eu preciso pensar, mano. Porque desse jeito não dá, eu não vou, eu não, eu não, não, não é possível terminar esse jogo desse jeito. Mano, meu pulso já foi para o caralho, é... E tem algum, mano, pulos simples, tipo esse, do cogumelo, eu não consigo fazer. Tá ligado? É impossível. É... Eu preciso pensar em alguma solução, mano. Cara, até a Hornet, o vídeo para o YouTube já fica muito legal. Você tem razão, né? Você tem razão. Alguém vai te copiar e conseguir zerar, aí você vai se arrepender de não ter insistido. Mano, então, eu posso até tentar, tá ligado? Aí a gente vai ficar aqui durante muito tempo. Tipo assim, papo de uns meses. Aí eu acho que eu chego um pouco mais longe. Tá ligado? Zerar é gastar tempo e sanidade à toa. Mano, eu sou muito a favor de completar as coisas, mas aqui, desse jeito, vai ficar impossível. E eu não sei outro jeito que fique mais fácil, tá ligado? Eu tô tentando pensar, mano. De algum jeito que eu consiga deixar mais fácil. Tô pensando, mano. Faça um código de barra que faça mais de um comando. Então, mas aí eu vou ficar o tempo todo trocando as funções do código de barra e vai perder totalmente o sentido. Vai ser um bagulho, tipo, de macro e ler o código de barra, o macro, tá ligado? Não vai ter nem habilidade envolvida, vai ter cálculo. Tipo, se eu colocar pra pular, por exemplo, eu coloco o macro pra pular durante 3 segundos. Pular durante 3 segundos aqui, assim. E cair no cogumelo e bater pra baixo. Eu posso fazer uma bind que faz todos esses comandos, mas não vai... Vai perder o propósito daí. O Dio tá alguns meses zerando no escudo. É uma jogatina diferente da sua, mas ele continua firme e forte. Imagina o quão foda vai ser lembrarem de tu por ter zerado o Hollow Knight na maquina de mercado. Então, mano, mas o Dio, ele tem... Ele tem uma perseverança incrível. Tá ligado? Eu não sei se eu tenho, mano. Esse é o lance. Porque, tipo assim... Zerar no escudo é possível, tá ligado? E por mais que seja difícil, ele sabe que é possível. Isso aqui eu não tenho certeza se é possível. Esse é o problema, mano. Tipo assim, não do jeito que tá. Tá ligado? Tipo, mano, eu não consigo pular no cogumelo. Imagina na hora de... De lutar contra um boss. Mais fodido. Eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Vai ser um projeto secundário da minha vida. Pensar em soluções pra jogar no... Pensar em soluções pra jogar na moral no código de bar. Nossa, ele não tem banco, né, velho? Vai tomar no cu. É, aqui acabou pra mim já. Perdi todo o meu dinheiro. E ir pra cidade vai precisar fazer aquele parkour ainda. Nossa! O parkour nos espinhos, mano. É, gente. Desse jeito é impossível. Impossível, mano. Esquece, velho. Calma, Morpheu. Mano, não é possível que eu não tenha um jeito, mano. Não é possível que eu não tenha um jeito. Gente, eu preciso de ajuda. Eu preciso de gente que bole um... Bole plano junto comigo. E eu preciso que vocês vão... Entrem no Discord. E vocês, mano, me ajudem. Tipo assim... Faz um projetinho assim, falando assim... Calangão, na moral, eu tive uma ideia. Faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nossa, mano. Ah, teu erro foi escolher esse game pra isso? Mano, eu acho que sim. Eu acho que esse foi um erro grave, mano. Eu acho que se eu tivesse... Mano, se eu tivesse... Jogando o Elden Ring, seria mais fácil. Existe um mundo aí que eu troco de game, né? Existe um mundo aí que eu troco de game. A pica é que você não vai mudar agora? Como assim? Mudar o quê? Porque no Elden Ring, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar escanear pras laterais, né? E rolar na hora certa, tá ligado? Não tem muito. Do jeito que eu duvido o que mude de jogo. Do jeito que você é duvido o que mude de jogo. Por quê? Eu vou ter um vídeo pro YouTube. Teimoso igual o carai. Mas armava eu agora concluir. Eu comecei no Hollow Knight, né? Mas é porque, mano, realmente acho que foi... Acho que o pior jogo que eu poderia escolher, eu escolhi agora. Eu preciso bolar um plano. Tipo, se eu for trocar de jogo, eu vou fazer o quê? Dois vídeos pro YouTube? Um vídeo jogando Hollow Knight no leitor do código de barra e o Elden Ring jogando no código de barra. Tá ligado? Eu não sei. Ou eu só faria o Elden Ring. Desiste, Calango. Deixa pra alguém melhor que você. Ô, louco, mano. Aí eu tô ficando triste. Com a sua influência, acha alguém com impressora 3D. Imprime esses suportes que você falou. Compra mais um par de código de barra e faz o que você pensou mesmo. Mano, isso é muita loucura, parça. E mesmo... Porque mesmo eu fazendo isso, eu não sei ainda nem se vai ser possível ainda. Tá ligado? Porque qual que é o problema, mano? Qual que é o problema? Hollow Knight é um jogo que eu preciso de muitas direções e muitos comandos ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Pular na diagonal. Tá ligado? Tipo, fazer isso aqui. São dois comandos. Tá ligado? Tipo, aqui eu coloquei em um. Mas olha, não é exatamente o que eu preciso. Porque eu, tipo, preciso pular um certo tanto. Eu preciso controlar o tanto que eu pulo. Se eu for jogar um Elden Ring, por exemplo. Elden Ring, por exemplo. É... Se eu andar pro lado assim, ó. Se eu targetar no inimigo e andar pro lado e pro outro. Vai ser a mesma coisa. Tipo, independente do tanto que eu andar. Tá ligado? E se eu rolar na hora certa, né? Claramente. O foda é que Hollow Knight é um jogo. Que exige muito do... De várias direções. Tá ligado? Ele exige que eu consiga mexer meu analógico em todas as direções possíveis. E aqui é um comando por vez. Não é um comando fluido igual um analógico. Tá ligado? Muda os códigos. Coloca código de movimentação. Pulo com dash. Pulo ataque pra baixo. Coisas assim. Ah, mano. Mas aí eu ia poluir essa folha inteira de código de barra. E ia me perder instantaneamente. Elder Hig é bem mais possível. Será? Ah. Bom, não custa tentar, né? Pô, mas Elder Hig é muito mais difícil no capacilino do primeiro boss. Então, pode até ser mais difícil. Mas pra esse controle não é. Tá ligado? Tipo, o código de barra deixa Hollow Knight muito difícil. E o código de barra deixa Elden Wing não tão difícil. Não tão mais difícil assim. Tá ligado? Faz um teste com Elder Hig e você deciste depois. É, né? Agora? Se foda. Vou testar agora. Mas Elder Hig... Elder Hig não já fizeram? Não. Fizeram Elder Hig no... Código Morse. Mas no código de barra não. Hollow Knight está suspendido por tempo indeterminado. Mas, mano. Eu matei a Hornet. Tá ligado?